E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, voltei aqui para mais um vídeo, gente. Nesse vídeo aqui de agora, a gente vai falar sobre cartão de crédito, gente, tá bom? Um novo cartão de crédito que eu pedi aí, ok, gente? Então já vai deixando aqui o like no vídeo e se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Olha só, quando eu estou gravando aqui este vídeo, é dia 4 de março de 2021, certo? É bem possível, bem provável que você esteja assistindo esse vídeo lá no futuro, tá? E daí tenha mudado algumas informações, mas quando eu estou gravando esse vídeo, é dia 4 de março de 2021, ok? Deixa o like no vídeo. Bom, gente, então vamos a um assunto, eu não quero que vocês levem assim para o lado da brincadeira, porque cartão de crédito é uma coisa, gente, séria, não é brincadeira. Eu já tive vários tipos de visões de cartão de crédito. Já pensei que era uma coisa muito boa, depois achei que não era uma coisa tão boa assim, depois me ferrei, endividei com cartão de crédito, aí eu achei que cartão de crédito não era uma coisa boa, depois veio a pandemia e começou a me fazer falta eu ter um meio de pagamento assim, que fosse assim cartão de crédito. Porque eu já tinha uma noção disso, mas hoje eu tenho certeza que cartão de crédito me ajuda, gente. No meu caso, me ajuda, entendeu? Porque eu passei assim por várias situações que se eu tivesse um cartão de crédito, eu teria conseguido finalizar as coisas que eu estava querendo, entendeu? E daí quase que eu tive que pedir ajuda para os outros, tive que pedir até para colega meu de serviço, passar cartão de crédito para pagar coisa para mim, entendeu? Sendo que eu mesma tinha um cartão de crédito e depois eu me endividei, quebrei o cartão de crédito, terminei de pagar a dívida do cartão de crédito e fiquei sem cartão de crédito, cansei daquele cartão de crédito. Depois o tempo passou, né? Eu tinha uma dívida, gente, eu era uma pessoa que conseguia me controlar no cartão de crédito, depois a minha parcela, minha fatura foi aumentando, aumentando, chegou em 1.200, não dei conta de pagar, aí foi para 1.600, aí depois 2.100, não dei conta de pagar, aí quando eu fui parcelar estava em 6.000, depois eu tive que diminuir o parcelamento, aí diminui o parcelamento, foi para 4.000, aí dividi mais em 10, 11 parcelas e consegui pagar esses 4.000, depois mandei cancelar o cartão de crédito e acabar com isso. Era um cartão de crédito da Itaú Card, que, gente, tinha um bom histórico, eu tinha um bom histórico com eles, já fiz até vídeo aqui nesse canal indicando o cartão do Itaú Card, tinha anuidade nele, viu, gente? Tinha anuidade nele, não era tão cara, não, mas no começo foi muito bom o cartão de crédito, o Itaú Card, me ajudou, assim, muito, gente, até aqui com essa casa, eu consegui comprar material de construção com cartão de crédito, só que era do cartão de crédito, mas era o empréstimo do cartão de crédito, dinheiro do cartão de crédito, entendeu, gente? Sem ser o seu limite, dinheiro mesmo, já consegui, eu tinha essa função, gente, no cartão que eu tinha, era um cartão muito bom, mas depois entrei em dívida, vacilei, né? Então, aconteceu tudo que aconteceu, eu preferi mandar cancelar o cartão. Me arrependi, porque como acabei de estar aqui com vocês também, me fez falta. Na pandemia, gente, ninguém imaginava que ia ter uma pandemia, né? Nossa, minhas coisas estragavam e eu não tinha como, assim, comprar as coisas, porque com as lojas daqui físicas tudo fechada, sem perspectiva, e é mais ou menos até hoje, viu, gente? Só na internet, e na internet, como é que você vai comprar? Sem um cartão, gente. Enfim, não, gente, eu precisava de um cartão de crédito. Aí, eu tinha tentado fazer o cartão de crédito da Nubank, onde, gente, meu nome depois fica sujando, porque a caixa suja o meu nome direto, eu e um contrato com a caixa, gente, problemático. Mas, enfim, aí eu tinha pedido um novo cartão, agora não era mais Itaú Card, não. Agora eu queria um cartão da Nubank, né? As primeiras propostas foram negadas pra mim, mas porque, gente, meu nome tava sujo. Criatura de Deus, se o seu nome tiver sujo, seu score vai lá pra baixo. Score, lá do negócio lá, gente, aquele onde os bancos consultam lá e consulta mesmo, viu? Então, gente, se o seu nome tiver sujo, não adianta nem você ficar pedindo cartão. Eu acho meio improvável, gente, mas, enfim, né? Existem casos e casos. Enfim, com meu nome sujo, eu tentava pedir lá o cartão de crédito da Nubank e era negado, 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 né? E depois limpei meu nome, aí esses dias fui lá e consegui, esses dias não, deve ter que fazer uns seis meses. Fui lá e consegui um cartão de crédito da Nubank. Aí, gente, o meu limite da Nubank é muito baixinho, muito baixinho, muito baixinho mesmo, tá? É R$200,00. Gente, R$200,00 você compra alguma coisa, mas só. Mas até em compra, assim, se você for fazer na internet, você quase não consegue nem pagar a sua compra, gente. Se colocar o frete na sua compra, você não dá pra poder te pagar. Enfim, aí pedi lá pra eles aumentarem o meu limite da Nubank, porque R$200,00 com cartão de crédito é pouco demais pra mim. E eles não aumentaram, não, o meu limite não aumentou. Enfim, meu nome não está sujo, mas enfim. Mas eu também tô recente na Nubank. Mas eu gostei da Nubank, é um bom cartão, gente. Só que pra mim o limite é muito pouco de R$200,00, ok? Sendo que eu nem poderia reclamar, porque das primeiras vezes que eu tinha tentado ter um cartão de crédito da Nubank, eles nem tinham liberado pra mim, viu, gente? Agora que liberou, entendesse? Aí, a Nuconta, eu tinha aberto uma lá com as minhas primeiras tentativas, quando eles me negavam. Depois, eu, agora, não abri Nuconta, não. Tenho só o cartão de crédito lá, mas já vi falar também que a conta oficial lá do Nubank, né? É muito boa, viu, gente? Então, fica aí a dica. Mas, agora vamos começar a falar aqui do nosso foco. Gente, depois disso tudo, de passar por esses perrengues tudo, com cartão de crédito, não sei o que lá, 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 né? Aí, gente, comecei a aprender a pesquisar. Gente, pesquisar. Até pra comprar o celular, eu fiz uma grande pesquisa. Que eu demorei com meu celular 5, 6 anos com o mesmo celular. Fiz uma grande pesquisa, gente, de qual celular eu deveria comprar. A partir daí, eu aprendi a fazer pesquisas. Então, eu pesquiso muito antes de eu estar tomando as minhas decisões. Mas é pesquisa mesmo, gente, constatado ali. Eu sou dessas, entendeu? Aí, gente, pensei assim. Bom, cartão de crédito da Nubank está muito pouco. Aí, eu passei por algumas provas ultimamente, gente, provas assim. Gente, no meu caso, um cartão de crédito, pra mim, é fundamental. Tá, gente? Porque eu tenho um cachorro. Se o cachorro fica doente, tem que levar em médico, veterinário. E daí, se eu não tiver o dinheiro lá vivo, pode pagar com cartão. Eu queria uma porta aqui pra minha casa. E a porta custava 3 mil reais. Da onde que eu vou tirar 3 mil reais assim, gente? Da noite pro dia? Não, então, se eu tivesse um cartão, seria mais fácil. Eu poderia ter juntado o dinheiro como estava, né? O restante eu pagava no cartão. Enfim, gente. Uma coisa que é essencial pra mim aí, talvez não seja pra você. Vocês aí, tem toda uma vida que é bem diferente da minha, de pessoa sozinha, solitária. Viu, gente? Então, eu dependo exclusivamente só de mim. Eu preciso de ter os meus meios. Eu preciso, eu como pessoa, ser humano. Aí, né? Pensei, então, vou atrás, já que a Nubank não quis aumentar o meu limite, vou atrás de um outro cartão de crédito. E foi aí que eu descobri a Neon. Sabe como é que eu descobri? Uma matéria lá, uma reportagem do menino, um site lá, dos 10 melhores cartões de crédito do mercado atualmente. A Nubank também estava lá. Aí, eu fui descartando, descartando, né? Aí, chegou na Neon, a conta da Neon, né? Só que, até lá na postagem do menino, falava, né? Só que, pra você ter um cartão de crédito da Neon, precisa de ter uma conta. Mas, pra mim, qual que foi um dos requisitos? Gente, preciso de ser ainda mais sincera com vocês. Eu estou num processo de transição e eu preciso de money pra fazer algumas mudanças, algumas alterações no meu corpo, né? Qual que é a forma que eu posso, que pode me ajudar com isso? É ter um cartão de crédito, gente. Pra que eu consiga pagar os meus procedimentos, né? Tudo, tudo tem que contar a meu favor, né, gente? Então, gente, vi lá que este cartão de crédito, olha só. E um desses procedimentos que eu estou pensando em fazer, talvez, talvez não seja no Brasil. Talvez, eu vá pra fora do Brasil, fazer o procedimento que eu necessito, entendeu? Aí, eu gostei da Neon. Por quê? Porque o cartão de crédito da Neon, pelo que eu entendi, ele também é internacional. Então, esse foi um dos critérios que eu usei pra eu estar decidindo e criar coragem pra eu ter um cartão de crédito da Neon. Aí, gente, fiquei lá pensando, 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 né? Até tinha tentado também ter um cartão da Caixa, que o meu banco é Caixa, né? Mas aí eu falei assim, não, vamos tentar a Neon. Mas eu sempre fico com o pé atrás na hora de começar a colocar os meus dados na internet, né? Mas, se eu precisava de um cartão de crédito, eu precisaria passar por isso. Aí, eu fui preenchendo lá o que precisava no requisito da Neon, gente. Porque eu tinha gostado de um cartão de crédito da Neon também ser internacional. Gente, estou falando pra vocês, fazendo esse vídeo aqui, antes de tudo. Antes até do meu cartão chegar na minha casa. Meu cartão nem está na minha casa, entendeu, gente? Mas eu quero passar essa primeira impressão do cartão da Neon. Bom, após preencher lá os requisitos que eles me pediram no site, pediu pra eu abaixar o aplicativo no celular. E a partir dali, e concluindo, né, as etapas. Aí, eu fui preenchendo, gente, nome da mãe, interesse, essas coisas. E aí, gente, ele pediu foto do documento, da parte de frente, da parte de trás do documento. O sistema deles, pra tirar a foto lá do documento frente e verso, eu gostei, tá, porque eu já fiz um procedimento desses de mandar documento, enviar documento, naquela época mais feroz aí do coronavírus pra uma colega minha que o marido dela precisava lá da caixa, daquela coisa tudo lá do caixa tem. E, nossa, o documento, a foto do documento não passava e não ia pra frente. O documento da Neon, ali, quando você tira a foto, gente, olha, gostei bastante. Foi assim, de primeira vez. Uma foto clara, tirei a foto do documento de frente, de costas, e fui preenchendo ali os requisitos como eles mandaram. Gente, aí, de um determinado momento lá, vai pedindo sua selfie, aparece um rosto na tela, e você vai colocando aqui a sua selfie, gente, que é um meio deles confirmarem que é você mesma, que você mesma, você mesmo, que está fazendo ali o procedimento pra ter o cartão, né, é mais um item de segurança do cartão. Gostei bastante, gente, e eu ainda vi lá que como um item ainda de segurança deles, alguns cartões eles mandam só com a parte final do número do cartão, que é pra evitar fraudes. Fraudes. Se eu entendi direito, hein, gente, já é mais um ponto positivo pra Neon. Enfim, gente, fui gostando, gostando, gostando bastante, aí eu vi uma publicação no Facebook citando o Neon. Gente, porque os celulares parece que escutam a gente, né? É só você falar assim, ai, tô pensando no cartão de crédito, qual que eu escolho? Misteriosamente, assim, começa a aparecer um monte de anúncio de cartão de crédito. Ah, que coisa, né, gente? Ai, você faz uma pesquisinha aí de batedeira, aí, de repente, começa a aparecer um monte de anúncio no celular de batedeira, né? Pois é, aí apareceu o anúncio no meu celular da Neon, né? Mas eu já tava lá fazendo um procedimento lá da Neon, mas, gente, aí, gostei de uma coisa, gostei do limite deles. Mas, vou recapitular aqui com vocês antes, sabe aí esse anúncio que eu fui ver lá da Neon? Gente, pois é, então, o povo lá, gente, com um monte de problema com o cartão de crédito da Neon, lá na publicação do Facebook, falando que não tinha chegado, alguns, né? E daí, também, com o limite baixíssimo, e que há uma grande maioria lá deles falando que era só débito, que não tinha liberado a função crédito, e que, pra alguns, também não tinham sido nem aprovados. Mas, gente, vamos pelo requisito básico. O seu nome está limpo? Porque não adianta você pedir um cartão sem que o seu nome não esteja limpo, gente. Eu acho uma perca de tempo muito grande, uma burrice. Mas eu também já fiz essa burrice já, então, tudo bem, tá desse? Mas, enfim, aí, gente, muitos comentários das pessoas reclamando do limite, do limite lá que a Neon libera é muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco. Mas, gente, qual será que é o patamar de pouco dessas pessoas? Por quê? Agora, vamos pra frente. Aí, gente, terminei lá de finalizar tudo o que tudo, as selfies minhas que eles vão pedindo pra confirmar que é você, o celular mesmo vai tirando, aí você faz assim, ó, aparece lá o verdinho que libera, vai mostrando, assim, que é você, do seu documento, vai liberar. Aí, mostrou lá o meu limite, gente, porque eles já falam lá quanto que vai ser o seu limite. Gostei do meu limite, é bem mais que a Nubank. Gente, gostei, fiquei impressionada. E daí, eles já liberam ali pra você um cartãozinho pra você fazer compras na internet, né? Eu não tenho certeza dessa informação. Mas aí veio uma coisa que eu não gostei, gente, muito, tá? De uma informação que eu vou começar a passar agora pra vocês. Gostei do limite, que eu já tinha visto o meu limite, né? Aí, me falou assim o seguinte, gente. Chegou uma mensagem assim falando o seguinte. Tudo certo, concluído, beleza, tal, tal, com seus documentos, tal, tal, né? Agora, emita um boleto. Gente, olha só. Emita um boleto, porque, gente, a Neon, ela é um banco. Então, pra você ter o cartão de crédito da Neon, você tem que preencher todos os requisitos e entender que a Neon é um banco. Você vai abrir ali uma conta, tá? Não é um banco físico, mas é um banco digital. Assim como a Nubank mesmo, que a Nubank também é um banco, né, gente? Aí, gente, chegou lá a mensagem pra emitir um boleto e pagar 25 reais, que só emitiriam os cartões se eu pagasse os 25 reais. Falei assim, o quê? Vixe! Mas aí, não tô vendo vantagem nisso, meus queridos. Não tô vendo vantagem. Mas eu pensei assim, não, Fiorelli, quieta, porque o limite lá foi bom. Quieta! Aí, gente, tá. Aí, eu já sabia que era assim mesmo. Quando você tem conta, assim, nesses bancos, você emite o boleto e vai até uma outra agência lotérica e paga, que daí aquele valor que você pagou entra lá na sua conta, tá bom? Já vi gente reclamando disso também lá. Aí, gente, emiti o boleto dos 25 reais. Me cobraram 25 reais praticamente por essa abertura de conta, né, gente? Pra que eles também pudessem mandar os cartões pra mim como estava escrito. E eu entendi assim, esse é o meu entendimento, tá, gente? Aí, emiti o boleto, fui na lotérica e paguei. Aí, falava assim que depois do boleto pago, demoraria, acho que parece que três dias, três, cinco dias, pra confirmar o pagamento e daí eles emitirem os... começarem a emitir o cartão e depois publicar nos correios o seu cartão e chegar com você e mandar o cartão pelos correios. Uma coisa, gente, vou falar pra vocês. Aí, eu tenho caixa postal. Tentei que eles me mandassem o cartão pra caixa postal. Não aceitou, viu, gente? Não aceitou. Então, cartão, na minha opinião lá, pelo que eu entendi, cartões não podem ser mandados para a caixa postal. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim que eu abri a minha caixa postal, a mulher lá dos correios falou pra mim que qualquer encomenda minha, qualquer coisa que eu fosse colocar na internet, deveria colocar minha caixa postal. Eu fui colocar o código da minha caixa postal e não aceitou. E eu lembro direitinho do pessoal dos correios falar assim pra mim, você esquece a sua casa, que você tem um endereço da sua casa. Tudo você vai colocar a sua caixa postal. Enfim, não entendi. Aí a Neon não aceitou e eu tá colocando o CEP da minha caixa postal. Não entendi, tá? Mas isso aqui é só um adendo pra você ficar a par do que eu estou falando. Aí, gente, no mesmo dia, eles já entenderam o meu pagamento, a Neon, né? Confirmaram o meu pagamento e já disponibilizou lá a conta certinha pra mim, os cartões virtuais, pra que se eu quiser fazer compra desde já na internet com os cartões virtuais, já poderia a partir daquele momento que eu já tinha pagado os R$25,00 ali. Entendeu? Agora, eles já receberam o pagamento e já começaram a providenciar o meu cartão da Neon e vai mandar o cartão aqui pra minha casa. Entendeu? Essa é a minha história com a Neon. Meu começo de história com a Neon, gente. Só que, lembrando uma coisa pra vocês, eu não vou sair por aí comprando tudo. Não, gente. Eu tenho algumas obrigações que o cartão de crédito me facilita. Tipo, também, fora as que eu citei, eu precisava de ir no dentista. E como é que eu vou pagar o dentista? Eu não tenho dinheiro, assim, gente, à vista, pra ficar pagando o dentista, assim, essas coisas. Fora os procedimentos que eu quero fazer. E depois de tudo, pra eu ter um bom relacionamento com eles e pra que eles aumentem o meu limite no futuro, eu já vou começar de novo ter uma história ali com o cartão de crédito. Porque cartão de crédito é uma coisa que me ajuda. Eu só não vou deixar me prejudicar como já me prejudicou antes. E eu não vou sair por aí comprando tudo, gente. Não. Eu nem estou com vontade de comprar nada. Assim, nossa, meu Deus, mas não. Mas eu vou fazer alguns procedimentos no meu corpo e eu preciso dessa ajuda, desse empurrãozinho que eu posso ter com o cartão de crédito. Entendeu, gente? E que gostei da Neon. Mas você vai ter que abrir a conta na Neon, preencher tudo. Olha, vou falar aqui pra vocês, se você já assistiu esse vídeo aqui até agora. É complexo pra você preencher lá os dados e ir respondendo os dados. Não posso falar pra vocês que vai ser fácil, que é bem simples, que é fácil porque não é. Entendeu? Não é nada extremamente difícil, mas tão fácil não é. Vai preenchendo os seus dados ali, tudo tranquilamente, etapa por etapa, tá? Pra que não haja erro, pra que você não tenha dor de cabeça. Depois eles vão pedindo a sua selfie pra ir autorizando o pagamento, né? Quando você for fazer, certo? Depois você baixa o aplicativo, coloca as suas senhas, paga as taxas, paga a taxa de R$25,00. R$25,00 neste momento, hein? De 2021. Eu não sei quanto que vai estar no futuro, hein, gente? E aí, eles emitem o cartão e mandam o cartão pra sua casa. Aí, estou esperando o cartão chegar na minha casa e tocar a minha vida pra frente. Entendeu, gente? Cartão de crédito é algo que pode nos ajudar, mas também pode ser um problema na vida da gente e não pode ser usado como o seu salário, porque não é o seu salário, entendeu? É um meio de pagamento que vai te ajudar a você se desembaraçar, gente. Entendeu? Não é tão ruim assim. Ruim é ficar sem, porque daí você fica limitada. E eu, gente, sozinha, eu tenho só eu. Cartão de crédito me ajuda, porque eu preciso de me ajudar eu mesma. Entendeu, gente? Enfim, é isso. Aí, fiz o cartão de crédito da Neon, paguei os 25 reais e agora estou esperando o cartão de crédito da Neon chegar na minha casa. Ok, gente? Expliquei bem. Esta, gente, é a minha primeira impressão da Neon. Da empresa Neon. Do cartão de crédito da Neon. Entendeu? E longe de mim estar aqui pra falar pra vocês que cartão de crédito é mil maravilhas. Vai comprando, gente. Vai comprando, vai comprando, vai comprando. Não faça isso. Entendeu? Faça como eu. Use ele a seu favor. Não contra você, como eu também já fiz isso. Entendeu? E que agora isso me prejudicou, porque acabou me fazendo falta. Ok, gente? Então, é isso. Tá bom? Este vídeo aqui é pra ajudar você aí do outro lado que esteja com alguma dúvida em relação a Neon. Aí, gente, lembrei de uma coisa. Eu estava, assim, receoso, né? Porque a gente não vê muito falar da Neon ainda. É um banco relativamente novo, pelo menos pra mim. Nem conhecia direito. Mas lá no meu serviço, gente, um rapaz foi pagar a hospedagem dele. E pagou com o quê, gente? Com o cartão de crédito da Neon. Já viu o cartãozinho na minha mão? Pensei assim, Puxa, eu não estou entrando numa cilada então, né, gente? Porque é coisa muito nova. Você pensa que é cilada, né? E não. Não é cilada, gente. É um cartão de crédito mesmo. É um banco mesmo, né? Idôneo até que alguém prove o contrário. Entendeu, gente? E mesmo assim, né, gente? Você vai levando, tá bom? Então, eu já até vi o cartão de crédito da Neon com outra pessoa. Sei que isso existe, sim, gente. Sei que isso existe, tá? E aí, o que me surpreendeu foi que eu tive um limite até bom, né? Em vista do limite da outras pessoas. De outras pessoas, né, gente? Não tive sorte com a Nubank no que se refere a limite. Até este momento. Porque da Nubank é muito pouco. Mas agora gostei da Neon, né? Olha só pra vocês verem, né, gente? Tem que tentar. E agora espero ficar satisfeita com isso. E é isso, gente. Tá bom? Dei uma aula sobre cartão de crédito aqui, né, gente? Então, é isso. Agora chega, porque senão eu vou ficar aqui falando muito pra vocês. Mas não esquece que vocês, logo de início, têm que pagar a taxinha ali dos 25 reais. Taxa, tá bom? Então, é isso. Aí, como não é um banco físico, e é um banco, você emite o boleto, imprime o boleto, vai na lotérica, ou alguma outra instituição paga e esse dinheiro depois vai aparecer na sua conta. Ou se você estiver pagando alguma coisa, né, você vai estar pagando alguma coisa. Mas se você quiser colocar na sua conta, essa é a forma, né? Imprime o boleto, vai na lotérica, paga que vai estar lá na sua conta, ok? E pra você começar a usar, tem a taxinha de 25 reais. Enfim, até o momento, né? Então é isso, gente. Me detendo em short, tá? Eu tenho juízo, gente, mas, enfim, está me fazendo falta um cartão porque cria possibilidades na minha vida que eu sozinha, com um salário mínimo, é meio impossível. Entendeu? Então tá, então é isso. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Falei com vocês sobre cartão de crédito, as primeiras impressões do cartão de crédito, tá? Neon, o azulzinho. Ele é meio azul, turquesa, tifa. Um beijinho de curtir o vídeo. Tchau!